Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vanessa Ivamoto, da disciplina de Políticas Públicas e Gestão de Mobilidade. Vamos trabalhar agora alguns conceitos. Começando sobre as soluções de mobilidade para tornar as cidades mais humanas. Sustentabilidade. O que é um desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável ele está embasado em três esferas, três dimensões. A social, a ambiental e a econômica. Essas três esferas juntas compõem um desenvolvimento sustentável. E o que seria a mobilidade urbana sustentável? Ela se refere à promoção do equilíbrio entre a satisfação das necessidades humanas, mas sem abrir mão da proteção do ambiente natural. O que seria isso? Nós temos que trabalhar a mobilidade, toda essa gestão, porém pensando nas gerações futuras, levando em consideração os recursos naturais escassos e todos os problemas que podem ser gerados em relação à poluição. A mobilidade também significa calçadas confortáveis, niveladas, sem buracos e obstáculos. Porque cerca de um terço das viagens realizadas nas cidades brasileiras são feitas a pé ou em cadeiras de roda. Então, a mobilidade não é somente os veículos trafegando nas vias. A mobilidade envolve muitas outras questões, como os pedestres, como os cadeirantes. São todas as pessoas que moram nas cidades que fazem parte da mobilidade. E como que nós conseguimos transformar a mobilidade? Somente com a requalificação dos transportes públicos. Poderemos permitir que as ruas deixem de ser vias exclusivas dos automóveis e voltem a ser locais de convivência. Nós precisamos que as cidades tenham um sistema de transporte público mais estruturado para que as pessoas possam fazer os seus deslocamentos usando do transporte público e não do seu veículo individual. Assim, nós conseguiremos deixar as ruas mais vazias para que as pessoas possam circular por elas. Vocês veem o exemplo dos BRTs em Curitiba? É um exemplo inovador em todo o mundo. O sistema das canaletas de ônibus tendo os terminais de integração. Agora, recentemente, foi implantado o VLT no Rio de Janeiro. Também um sistema de mobilidade de transporte em massa com uma energia que não é poluente. Outro sistema que nós temos é o SkyTrain Vancouver no Canadá. Ele é um sistema de trem que funciona elevado. Então, todo o transporte é feito pelas vias destinadas ao trem, as linhas férreas, deixando toda a parte de baixo livre para o convívio das pessoas, para que elas façam as suas caminhadas para o trânsito das bicicletas. Diante das últimas tecnologias e dos últimos problemas que a mobilidade tem gerado, precisamos pensar novas formas de se deslocar nas cidades, que sejam menos poluentes, mais seguras e mais eficientes. Em São Paulo, nós temos um exemplo da ciclologística. São triciclos que trabalham fazendo as entregas a domicílio. Todo tipo de entrega tem sido feita pelos triciclos. Essa imagem que é vista no slide é no bairro Bom Retiro, que mostra ali o entregador fazendo o seu percurso no triciclo. Outra forma de mobilidade eficiente são os carros e as bicicletas compartilhadas. A cidade de Fortaleza já implantou um sistema de veículos compartilhados, como vocês podem ver na imagem acima. Também oferecem um sistema de bicicletas compartilhadas, onde você, apenas com um aplicativo, consegue desbloquear e realizar o seu trajeto com uma bicicleta. Também temos, dentro da série de veículos compartilhados, os patinetes. Estão sendo introduzidos no ambiente urbano, agora mais recentemente. Funcionam da mesma maneira que as bicicletas. Por meio de um aplicativo no seu celular, você realiza o pagamento com o cartão de crédito e desbloqueia o equipamento. Nós já temos a cidade de Santos, de São Paulo e agora até em Curitiba com os patinetes elétricos. Na cidade de Curitiba também, nós já tínhamos o compartilhamento das bicicletas. Então você pega o seu celular, desbloqueia, utiliza a bicicleta e quando você termina o seu percurso, você deixa no local onde as empresas avisam que você pode deixar que vai ser recolhido mais tarde. Então é muito prático, prático, econômico e sustentável. Hoje, por meio dos aplicativos, nós conseguimos também chamar um táxi ou outro tipo de transporte privado e até pedir comida. São as soluções de mobilidade que nós podemos contar hoje, muito mais práticas e tranquilas. Por que a preocupação hoje com a questão da mobilidade? Nós vivemos um momento onde os veículos são a prioridade em toda a área urbana. Porém, as cidades, elas foram feitas para as pessoas. Nós precisamos resgatar esses espaços. Aos poucos, os espaços públicos vão sendo devolvidos às pessoas. Em Seul, na Coreia do Sul, existia uma rodovia urbana que hoje foi transformada numa grande via de convivência. onde a população consegue compartilhar esse espaço. Em São Paulo, também houve um incentivo para que aumentassem os espaços de convivência nas vias urbanas. No Canadá, foram instalados balanços que, dependendo do movimento do balanço, ele emite, produz as notas musicais. Tudo isso, pessoal, na área urbana. Alguns países já vêm transformando as ruas em espaços compartilhados. Já há algum tempo. Em Paris, na França. Strasbourg, na França também. Até em Buenos Aires. O conceito hoje utilizado são menos carros e mais pessoas. É transformar as ruas em lugares que possam ser compartilhados. Tanto pelos veículos, pelas bicicletas, pelas motocicletas e pelos pedestres. E não um espaço exclusivo para o automóvel. Existe um projeto que tem sido replicado em algumas cidades brasileiras. E que muito em breve deve chegar até Curitiba. Que se chama Projeto de Rua Completa. Esse é um projeto que pretende, por meio de pintura, por meio de vegetação, de vasos. Que os veículos circulem de uma forma que, automaticamente, no inconsciente do motorista, ele reduz a velocidade. E, dessa forma, a rua fique mais livre para as pessoas do que para os carros. Que sejam mais espaços para que as pessoas possam aproveitar do que só os veículos passando por ali. Esse projeto já foi executado em São Miguel, São Paulo. E na Rua Joel Carlos Borges, também em São Paulo. São espaços que ficam delimitados. Área para os pedestres poderem transitar tranquilamente. Espaços para você sentar, bater um papo no final da tarde, na hora do almoço. Espaço para as crianças brincarem. E as pessoas poderem se conhecer. Então, pessoal, a importância, hoje, de se estudar a mobilidade, é pensar a mobilidade como um planejamento de ações. E não apenas um remédio para o problema. Pensar a mobilidade é pensar a cidade para as futuras gerações. Esses livros. Jean Guell dizia o seguinte. Jean Guell é um arquiteto, urbanista, escritor, muito consagrado por seus livros. Onde ele prega que as cidades devem ser para as pessoas e não para os veículos. E ele diz o seguinte. O planejamento urbano não garante a felicidade. Mas o mau planejamento urbano definitivamente impede a felicidade. A pior coisa para a felicidade das pessoas é perder tempo paradas no congestionamento. Se a cidade conseguir diminuir o tempo que você fica parado no trânsito e lhe oferecer áreas de lazer para aproveitar com os seus amigos e a sua família, ela lhe dará mais condições de ter uma vida melhor. O planejamento urbano é uma plataforma para as pessoas serem felizes. Então, esse é o conceito das cidades para as pessoas. Quanto menos veículos nas ruas, mais as pessoas vão poder usufruir da sua cidade. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima! Música 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 Legenda Adriana Zanotto